Oi, gente! Eu sou a Camila Loures e esse é o meu, o seu, o nosso canal! Quem ficar mais tempo balançando, 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 balançando e balançando... E o vídeo de hoje é o desafio das mãos livres! Como assim? A gente vai ter que fazer uma série de coisas sem usar as mãos. E aí, vai ter tempo. Quem fizer primeiro, ganha o ponto. Então, vamos ver quem vai fazer mais. Já vai deixando o seu like no vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça maratona, Camila Loures, porque temos dois vídeos por dia. E você não pode perder nenhum. Essa quarentena aí, ó, que tá deixando a gente no tédio. Assista o canal Camila Loures, que eu tenho certeza que vai te alegrar e vai te tirar do tédio. Então, manda pra geral, que é muito importante também você estar apoiando o canal nesse momento. Bora, chega em 15 milhões! Vem pra cá, The Loures! Yes! Cheguei! Tudo bem? Tudo jóia! Bom, vamos ver as nossas habilidades com o tempo pra fazer as coisas e a gente vê, fechou? No caso, né, vamos ver mesmo. Vambora, vambora. Só vendo pra crer o que vai acontecer. Produção, traz a primeira rodada. Primeiro é um baldinho de pipoca. Tá? Temos um minuto. Um minuto. Tá. Quando acabar um minuto, quem tiver comido mais ganha. A gente vai contar. Se tiver um minuto e tiver meio que a mesma coisa, vai valer o resto do pote. Quem acabar, primeiro. Tá. Demorou? Meu Deus! Então, vamos lá, vamos lá. Produção, cronômetro na tela. E... Valendo! Ai! Não, masquei meu queijo! Eu fiquei com tanta vontade que eu machuquei. Tá seco, né? É estranho, né? Parece uma galinha, olha. É. Isso aqui não tem como se desesperar muito. Você tem que pegar e machigar. É. Porque se não machuga, não desce. É. Então, é isso. Vambora. Cabelo da minha boca eu posso tirar, né? Sem as mãos aqui. A pipoca é fácil porque ela gruda na língua, né? Gruda. Não tenho usado essa tática ainda não. Sério? Aham. Eu tava assim, ó. Ai, meu Deus. Meu Deus. Eu que deixei cair porque eu quis, tá, gente? Isso aqui, Alas, né? Ficou mais fácil de pegar. Enfiar a cara ali, tá difícil. Acabou! Eita! Vai ser difícil saber quem pegou mais. Vai ter que contar. Tá, né? Olhando assim... Tá igual. Ixi, e agora? Vai ter que valer... Quem comeu o pote todo? Pote todo, menina. E um, dois, três, já. Gente, vocês vão ter que esperar um tempinho aí, viu? Mas é só assim pra saber quem vai ser o campeão. Ainda bem que eu não almocei. Aqueles, eu almocei e comi o alasém inteiro, quase. Dando? Não. Não, eu já ia falar, caiu umas por no chão. Mas caiu uma minha também. Tem uma aguinha, não? É, eu acho que eu vou acabar primeiro com você. Vai. Eu gosto de pipoca. Eu não gosto tanto de pipoca. Meu cabelo! Não fale comigo um cabelo. Ai, meu Deus, mais uma no chão. Duas no chão. No final, a gente tem que contar isso. Aí, ó. Mais uma sua no chão. Cara, é muito louco, né? E dá vontade toda hora de ir com a mão. Cacá. Cacá ganhou. Acabei, meu irmão. Merecido, merecido. Duas minhas ficaram no chão, mas duas dele também. E eu acabei com uma diferença bem maior. Então... Yes! Parabéns. Primeira rodada, ponto meu. Agora... Acabou o milho, acabou a pipoca. Eu vou te falar uma coisa, viu? Tá seco. É difícil, né? E o gosto do calo? É cansativo. Vem, segunda rodada. Segunda rodada! Pra gente desembuchar um copo. Pelo amor de Deus, parece que a pipoca virou uma massa daqui, assim, ó. Mas não é por nada, não. Mas eu acho que esse vai ser ponto pro Dan, meu. Eu tenho uma coisa com líquido. Mas eu tenho lente de contato. Do mesmo jeito que você tem uma coisa com água, eu tenho uma coisa com comida. Com comida, eu tenho coisa com líquido. Real. O Dan sempre dá dança de vômito. Na pipoca ele deu dança de vômito. Ele chega lá aqui comendo, que não filmou. Não ri. Mas a gente tava aqui comendo. O que é isso? É teu peruá. E o peruá entrou. O que é isso, velho? É teu peruá. Ficou aqui, ó. E depois ele falou que é por causa de uma pipoca molhada que ele já tinha encostado a língua. Falei, nossa, velho. Enfim. Agora, com o líquido, eu já... Você bebe devagar, porque senão você vomita. Bom, vamos nessa, então. É quem acabar primeiro também, né? Não vamos de tempo, não. Então, quando vocês falarem, já. Não vale derrubar o copo. Ah, tem que beber água, né? Valendo. Eu achei que eu tava bem. Eu também achei, eu comecei... Eu tava mó tranquilo, porque você falou que tinha dificuldade. Aí eu comecei a ouvir, glupe, 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 eu... É porque quando você fala assim, é esse o barulho mesmo. Mas eu acho que eu tava bem. Até que a água, quando eu bebi de uma vez o golão, deu uma coisa assim na pipoca, e eu fiz assim. Eita! Aí, quando eu olhei pro Dan, que ele tava acabando, eu falei, desisto. Olha isso aqui, com base da metade. Parabéns. Ponto pro Dan, um a um. Yeah! Bom, gente, a rodada anterior do copo d'água foi... Como é que fala? Cancelada ou não? Anulada. Anulada. Por quê? Porque o Dan, quando acabou de terminar a água, pegou o copo com a mão e voltou com ele na mesa. Não podia. Poderia ter sido o ponto pra mim? Sim, se eu tivesse acabado com a água. Como eu não acabei com a água também, começou novamente. Estamos aqui com o doce. Ainda bem que eu bebi pouco, pelo menos. Graças a Deus. Pode ser minha chance. Ai, agora. Ai, olha aí. Um, dois, três. Ai. Um, dois, três. Já. Tá doendo o dente, tá gelada. Meu estômago já tá... Parecendo que tá tendo uma aula de natação. Caso de pipoca. Ai, meu Deus. Não vou conseguir, não. Dan, acaba logo. Cara, líquido pra mim. Nó, beber água pra mim, gente, é muito difícil. Muito difícil. Acabou? Graças a Deus. Nó, pouco dão. Afoguei. Nú. Aue. Saue. Nossa, eu não tava aguentando mais. Minha barriga tá parecendo que tá tendo um nó. Ai. Credo, vai. Na aula de natação. Um a um. Terceira rodada, vem. Terceira rodada. Calçaram um tênis. Loucura, né, menina? Menino. Que detalhe, o tênis tá aqui em cima. A gente não tem... Vai dar merda. Vai dar merda. Vai, vamos nessa. Vamos nessa. Pelo menos não tem a meia, né? Porque imagina, meia e tênis. É verdade, é verdade, é verdade. Bom, então, as suas... É, os dois tá amarrado. Um tá desamarrado. Os dois tá desamarrado. Um e o outro tá normal. Caraca, igualzinho. Aham. Isso tem cheiro de produção. Bom, cheiro de chuleca, ela... Ah, tá explicado. Um, dois, seis. Eu nem falei quantas rodadas são, né? Quantas rodadas são, afinal? Sete rodadas. Já tamo na terceira. Meu Deus. Vamos lá. Um, dois, três. E já. Tem que enfiar o pé todo, né? Ai, meu Deus do céu. Não tá indo. Caramba. Nossa, gente, que complicado. Que o trem entrou. A meia entrou, sabe? A... Como é que chama isso aqui? Língua. Língua. Achei que era baunilha. Baunilha. Ai, tem um pedaço de baunilha aqui dentro. A minha tática, ó. Ó, vou pegar aqui com o dedo. A língua aqui pra fora. Vamos ver se vai dar certo. Enfio o pé. Aí, ó. A língua não entrou. Pronto. Então, esse vai dar. Meu Deus, menino. Que saco, cara. Ai, meu Deus. Agora a baunilha saiu. Tá parecendo. É muito difícil, cara. Para de rir. Isso tá me fazendo. Ó, isso aqui amassou, tá ligado? Aí tá complicado. Tá aqui debaixo, ó. E o problema é que eu não tenho elasticidade pra puxar com a língua. Você tá com a mão no pé, não, né, Adan? Não. Você tá com a mão no pé, olha que eu olhei. A minha mão aqui na mesa, tudo bem? Ou não? Pode, eu tô com a minha mão no chão. Ah, é verdade, de fato. Eu acho que eu consegui. Ai, eu consegui. Não. Um, né? Consegui um. Tem que amarrar, não, né? Pronto. Vou deixar assim, esse. Um. Agora é esse. Visericórdia. A primeira coisa que eu vou fazer é desamarrar. Pronto. Agora eu tenho que tentar puxar essa língua. Você conseguiu nenhum? É porque o meu, a parte de trás dele é mole. Nossa, a minha também tá amassando. Só que o problema é que eu tô indo com calma agora. É muito difícil! Consegui! Olha lá, que saco. Esse aqui dobrado aqui que vai me impedir de entrar, ó. Meu pé já entrou, ó lá. O problema é que eu já calcei esse. Que senão o dedo de cá ajudava. Ajudava. Ó, eu acho que eu vou fazer uma loucura, mas eu vou fazer, gente. Você vai tirar? Vou tirar esse. Tirar esse. Eu tirei também. Sabe por quê? Você já tinha colocado um? Já. Só faltou encaixar aqui, ó. Ele tava aqui no meio do tornozelo. Então eu vou tirar esse. Que eu já tô com mais habilidade, porque o pé direito eu acho que eu vou ter mais. Vou tentar entrar com esse me ajudando. O pé direito me ajudando. Olha lá, ó. Tá vendo? Que aí depois eu acho que eu consigo. Ó. Será que eu tô fazendo merda, cara? Agora. Ah, entrou! Entrou! Agora eu tenho que voltar com esse. Tenho que voltar com esse. Meu Deus, enfiou, mas dobrou. Assim, eu andaria assim. Eu ia super assim pro rolê. Eu também. Eu também, menina. Vai. Deu! Deu! Yes! Ó. Ó. Colocadíssimo. Colocadíssimo. Yes. Ponto pra mim. Ó, esse foi o óbvio. Novo. Que isso? Eu tô suando, real? Dois pontos pra mim. Um pro Dan. E vamos pra quarta rodada. Batom! É a quarta rodada. Pincel, hein? Tem que fazer o quê? Comer? É. Isso mesmo. Quantos salários já? Valendo! Loucura. Passada. Ó. Sabe como que eu fiz? Ah. A câmera não desceu, mas desce aqui comigo agora pra vocês tentarem entender. Gente. Ó. Eu fiz assim, ó. Eu fui apertando ele em cada parte do meu lábio, ó. Gente, que esperta. Ah, que esperta. Tcharam! Ficou lindo. Gostou? Não, tá gostoso mesmo? Não. Jura? Tá direitinho. Dá. Tá parecendo que tá errado. Só um pouquinho. Tinha que ser vermelho. Mas, ó. Eu ia tentar fazer de outra forma. Só que eu pensei. Assim eu não vou conseguir. É. Aí, enfim. Mandou bem. Foi perto. Então. Três. Força aí a um. Dá pra você virar. Se você acertar agora as próximas quatro. As próximas são sete, né? Se eu for quatro. Cinco, seis, sete. Se você acertar as próximas três, você fica com quatro pontos. Top. Então, vamos pra quinta rodada. Aí eu empato com você? Você tá com quatro? É. Tá. Não, não. Eu estou com três e você com um. Ah, tá. Se você pegar três, você fica com quatro e eu vou três. Entendi. Entendeu? Você tem que acertar agora as próximas três. Justo. Então, vai. Quinta rodada. Quinta rodada é uma blusa. Uma blusa. Preparado? Não. Mas, produção, pode falar já. Valendo. Eita. Eu não sei por onde começar. Não sei, não. Pensando em fazer isso. Eu abri aqui. Eu posso tirar o meu boneco com a mão? Pode ser. Tem que botar a blusa, né? É, mas eu só sei. Ai, cai em cima da blusa. Ai, meu. Que é isso, Daniel? Ai, gente. Gente, eu tenho dificuldade pra botar a blusa até com a mão. Imagina isso aí. Já botei ela errado várias vezes. Caraca, Danã. É muito difícil. Aham. É muito difícil. Agora, eu perdi como é que é a blusa. A minha mão tá aqui, hein? Ó. Também não aconteceu nada, né? Putz. Eu entendi. Pera aí, gente. E agora? Tem que enfiar a mão, hein, gente? A mão aqui tem que passar, tá? Ah! Tô usando o antebraço, hein? Gente, nessas horas, é impossível não usar a mão, porque o braço tem que entrar. Pois é. Então, conseguida. Mas tá do lado errado? Ah. Ninguém falou que tem que ser do lado certo. Você usaria ela assim? Ah. Calma aí, deixa eu pular. Eu usaria, ué? Branca, normal? Ah, eu usaria até assim. Ah, gata! Tá bonito, né? Estiloso. Consegui! Consegui! Tã, tã, tã! Tã, tã, tã! Eu já ganhei. Cansa, garoto. Cansa, né? Eu não consegui nem enxergar o primeiro cotovelo. Vão lá, então. Quatro pontos pra mim, um pro Dan. Cinco rodadas, seis, sete. Falta duas. Vão ver se o Dan vai conseguir fazer mais alguma pontuação. Pode trazer a sexta rodada. Chocolate! Garoto. Garoto. Isso aqui eu tenho. Mesmo se eu perder, eu vou continuar pra poder comer. Valendo! Dan, é difícil, né? Uhum. Caramba, gente. Isso aqui é muito difícil. Olha o que eu tô fazendo, gente. Vem aqui pra você ver. Essa parte aqui, ela tem que passar pra lá. Então eu tô tentando pegar ela, ó. Uhum. 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 Ah. Deu certo. Hum? Uhum. 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 Mentira. Uhum. Caraca. Parabéns, parabéns. Eu vou comer o meu com a mão mesmo, porque já que eu levei. Eu peguei aqui, ó, dele. Segurei na boca e me empurrei aqui, ó. Na quina. É, então. Eu tava usando a quina de lá também, só que demorei. Você foi mais rápida. Uhum. Vamos, então, pra última rodada. Meu Deus. Última rodada é mandar uma mensagem. Ai, meu Deus. Essa eu já acho mais fácil. É. Não vou dar a dica agora, mas depois eu explico. Mas tem que ser a frase. Tem que ser a frase? A frase, assim, né? A palavra. 24 horas. Tá. É, 24, 2 e 4 horas. Precisa ser o 2 e 4? Não, pode escrever 24. Pode. Pode. Então, 24 horas. Quem mandar primeiro 24 horas, se escrito certo. Não vai 24... Tá? Então, preparado? Preparadíssimo. Um, dois, três. Já. 24 horas. 24 horas. Ganhei. Ah, fi, olha como é que eu tava fazendo. Eu tava tentando fazer pelo ditado, só que ele entendeu tudo errado. Amigo, eu achei legal. Só que a minha foi mais rápida. Com a língua, gente. Com a língua. Foi com a língua. Ele vai super. Olha isso daqui. Ó. Camica, no caso. Camica. Mas você entendeu, né? A língua é o touch. O touch do celular pega com a língua. Real. Eu não sabia. Bom. Já ganhei! Parabéns. Já tinha ganhado, mas... Já tinha ganhado, mas ganhou. De 5 a 2. 5 a 2. Que somados da sete, que foi o número de rodadas. Que é o seu número favorito. Que eu tenho uma paixagem. É. Faltou eu fazer a tatuagem do sete pra ganhar. Ahahahahaha. Deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação pra não perder nenhum vídeo. Se perdeu, faça a Maratona Camila Loures e nos conta se vocês querem um segundo vídeo desse com outras atividades. Se pra gente for tentar fazer sem a mão ou um vídeo sem os pés. Enfim. Fechou? Nossa, sem os pés. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau! Tchau!